Esse vídeo dos Iluminatis que essa Arizona Wilder está nos relatando, as pessoas poderiam perguntar sobre ele, para que isso? Você está propagando medo? Você está propagando o pavor através disso? Nada a ver. Qual é a missão desse vídeo? É que toda a humanidade tenha consciência de como a loja negra trabalha. E assim, venhamos a despertar em nós uma vontade interior de trabalhar contra isso, se é que queremos a nossa alimentação e a nossa cessão na luz. Por exemplo, denunciando coisas contra o livre-arbítrio das pessoas, denunciando coisas ruins, ficando alerta contra a política do roubo, os banqueiros internacionais, contra a infiltração do governo, contra as propagandas subliminares, etc, etc, etc. Uma outra forma, a que até eu mesmo considero a mais eficaz e muito eficaz, não somente eu mesmo, mas como também a grande fraternidade branca, é decretar, invocar os anjos e toda a hierarquia para que combata isso, através de orações, de decretos dinâmicos, inclusive a Sunlight House, é uma instituição que invoca os mestres da grande fraternidade branca para purificar, para queimar esse karma e impedir, bloquear estas energias dos iluminados, e de todas as ordens que pretendem escravizar a humanidade. Seguindo esse raciocínio, então, as pessoas me perguntam, para que se preocupar com essa magumbaria, se preocupar com feitiços, vá viver a sua vida? Olha, isso é um egoísmo, isso é uma visão de uma pessoa tacanha que só vê televisão, está hipnotizada pela moda, pelos carros, enfim, justamente o programa que os iluminados querem, que a pessoa seja um robozinho do sistema, sem saber por que vive, para que e qual é o sentido. Nesses termos, os quais estou me referindo, é então, a pessoa é, através desse vídeo, mais um ser consciente para que saiba contra o que está lutando, como é realmente tenebroso, como existem rituais e métodos de influenciar as mentes, através do domínio das mentes, aí a pessoa sente aquele sono, aquela letargia, a preguiça, um sentimento de fracasso, um sentimento de medo, um sentimento de... todo sentimento ruim, é por quê? Por detrás disso, não justificando também a própria má vontade da pessoa, mas sempre tem um foco do mal, que nesse caso, essa confissão de uma ex-iluminagem, a Arizona Wilder, ela confessa como são esses ritos. E, além disso, ela cita os nomes das pessoas, dos seres, como a própria rainha da Grã-Bretanha, né? As pessoas veem ali um líder, né? Hipnotizados por aquela imagem, riqueza, o ser humano é muito assim, carência de um líder, precisa ver um rei, alguma coisa, para... Enfim, então, é um alerta, é um aviso, porque nem tudo que reluz é ouro. Mas, no final dos tempos, como é o dia galáctico, tudo vai ser mostrado à luz. Inclusive, a verdadeira imagem anterior de muitos desses seres iluminados, que tem, né, entre aspas, dominado a economia política, enganando as nações e o povo e roubando a luz, porque, como é sabido pelo ensinamento, um reptiliano, no caso, que são eles, os répteis, que vieram de outros planetas para sugar a energia, né, dos seres que têm luz, que somos nós, eles precisam desse roubo de luz para sobreviver, e senão eles não têm como sobreviver. Ou seja, nós temos que lutar contra isso, seja através de desligar um pouco a televisão, seja através de não se fascinar tanto com materialismo, seja através de não aplaudir igual um bobinho político, ou um rei, ou um castelo, etc, etc, etc. Então, é essa a nossa missão, no final dos tempos, nessa transição para a Era de Ouro, a conscientização, e a conscientização é saber como e que de forma também atuam as trevas, e quem são esses seres, vão ser desmascarados, porque na verdade esses seres, são 13 famílias, né, são 13 famílias que vêm dominando isso, e reencarnando em pessoas que são répteis, e vêm atuando na humanidade, muitos se transformam em répteis, outros são apenas maldosos por si só. Então, são esses os pactos, vocês podem ouvir, estudar, analisar e passar pelo filtro da compreensão, assistindo estes DVDs, dessas mensagens, sobre a confissão de uma ex-iluminati, a Arizona Wilder, a qual eu desde já parabenizo por ter se livrado das guerras desses répteis, e poder passar pela humanidade esta missão, o esclarecimento, o desvelar de toda mentira infiltrada na política, na CIA, na NASA, e nós, que estamos na internet, todos não temos que ter nenhum tipo de medo, porque é chegado o dia galáctico, e os anjos dos céus, o cosmos e a luz, o dia galáctico está com a gente, e só o fato da gente sentir essa coragem assim, já é uma destruição do foco do mal, já estão sentindo, nesse momento, que eu estou falando, uma, como se diz, uma dor de barril, uma náusea danada, só tem uma chance, esses répteis, esses reptilianos, que se infiltraram, na política, na economia, etc, se redimirem, pedirem desculpas, e ainda, trabalharem a favor, da grande fraternidade branca, dos anciões de dias, para poder ver se consegue, empurgar esse carma, essa misericórdia, que os anciões de dias, criadores de universos, super universos, passam para esses seres, e mãos a ordem. colocarem essagem, e cá, 9, cada savior, e, Obrigado.